Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Bom Sucesso, quinta-feira, 9 de janeiro. Por Alice, Paloma compra briga com Diogo e corre o risco de ser morta. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei. Fazendo isso, o YouTube notificará sempre que houver um conteúdo novo. Paloma terá um surto e partirá para cima de Diogo, atingindo nas partes íntimas. Tudo começará após Diogo rejeitar o livro de Alice. A menina ganhou o concurso com Vaguinho, mas o vilão não quer nem saber e destrata a filha de Paloma. Ele encerra o projeto só pelo prazer de fazer o mal à filha da costureira. Inconformada, Alice voltará para casa aos prantos. E Paloma ficará possessa de raiva com o estado da menina. A essa altura, a atriz contratada por Diogo para se deitar com Marcos terá contado a ela todos os detalhes. Revoltada, a cuidadora de Alberto irá para a editora, onde confrontará Diogo. Olha aqui, seu covarde. Não admito que destratem minha filha. Eu vim aqui falar na tua cara o quanto lhe acho sujo, seu maldito. Teve coragem de dar dinheiro para uma vigarista fingir que estava dormindo com Marcos? Pra que isso, seu bandido? Toma vergonha na tua cara, seu imundo. Você devia estar na cadeia, no lugar do Marcos. Eu te odeio, seu monstro. Você é doente e não tem caráter, gritará Paloma. Cínico, Diogo mandará que ela saia de sua sala. Eu vou, mas antes vou te dar o que você merece. Em seguida, Paloma se aproxima de Diogo e lhe dá um chute bem dado nas partes íntimas, deixando o vilão se contorcendo de dor. Paloma irá embora após o barraco e Diogo ficará com tanto ódio que a colocará no topo da sua lista de vingança. A partir de agora, Paloma será o próximo alvo de Diogo. Ele pedirá a Peçanha que mate a namorada de Marcos a facadas. Neste mesmo capítulo, o Diogo ordena que Nana demita Mário. Marcos sai da prisão e reabre o bar. Peçanha persegue Paloma e observa sua rotina a fim de matá-la como Diogo mandou. Marcos e Gisele se unem para desmascarar Diogo. Noveleiros, vocês acham que Gisele mudou de verdade e que Marcos pode confiar nela? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. E nos próximos capítulos, Alberto terá a chance de morrer destilando ao lado de Paloma. Fiz um vídeo sobre isso. Para vê-lo, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.